Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar aqui pra vocês três acessórios que vão te ajudar muito nas suas obras, independente se você trabalha com drywall ou não. E três acessórios baratos, que basta você ter uma parafusadeira, tá? Se você tiver uma parafusadeira, pode ser a bateria ou a fio, você vai conseguir usar esses acessórios e turbinar a tua parafusadeira, valeu? Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha esse vídeo com quem que você sabe que pode ajudar e vamos pra cima. Roda a vinheta. Eita, não tem vinheta. Então bora lá. É, pessoal, o primeiro acessório que eu quero mostrar pra vocês é esse acessório aqui, que ele lembra, ele transforma a sua parafusadeira numa furadeira de bancada, tá? Serve pra você poder furar tanto metal quanto madeira, né? Você precisa furar e precisa de um furo mais, de um furo com melhor qualidade, que você consegue fazer com ele. Ele tem um limitador, né? Então, você só vai furar até a altura que você precisar. Isso eu também achei bem legal, tá ok? Então serve pra várias coisas. Eu vou utilizar essa ferramenta pra poder furar gavetas, quando eu for montar gavetas, furar e colocar cavilhas, tá? Pra poder unir essas gavetas. Então, eu vou utilizar principalmente pra essa função, tá ok? E também pra poder fazer furo pra colocar aquela dobradiça de caneco, quando eu for colocar uma porta de abrir em algum armário que eu fizer, tá ok? Então bora lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, pessoal? Então fica muito legal mesmo. Gostei. Gostei muito, tá? E aqui você pode também inverter essa peça aqui, botando ela pro outro lado. Tá ok? Vamos pro segundo acessório. O segundo acessório é esse acessório aqui, tá? Que ele transforma a tua parafusadeira numa serra sabre, tá? Numa serra sabre. E se você trocar essa lâmina, você pode botar uma lâmina pra cortar metal, pra cortar madeira, tá bom? Serve pra várias coisas. Vamos ver ele funcionando aqui agora. Show, pessoal. Ficou. Como você vê, cortou o MDF, mas também corta madeira, corta gesso, né? Corta qualquer tipo de material. Pode cortar ferro. Vai depender só de você colocar aqui o... Só de você colocar aqui a lâmina correta. Tá ok? Então agora vamos pro terceiro e último acessório. Pessoal, o terceiro acessório é essa arrebitadeira, tá? Talvez você não conheça o que é uma arrebitadeira, mas é pra usar os arrebites pop. E talvez você possa pensar, onde você vai usar isso, LaRock? Essa arrebitadeira aqui, ela serve, pessoal, quando você tá montando Steel Frame. Tem algumas fábricas hoje no Brasil, como a Center Steel, eles não usam parafuso. Eles usam um arrebit pop no lugar do parafuso. Então, pra isso, nós temos até uma arrebitadeira pneumática, tá? Nós temos o compressor e temos essa arrebitadeira pneumática. Ela é ótima, tá? Ela é ótima. Mas já pensou carregar um compressor pra algum lugar que você vai fazer um trabalho pequeno? Então não compensa. Só compensa pra serviço grande. Então, por que eu comprei essa arrebitadeira, né? Porque a arrebitadeira de manual, ela você vai fazer muita força dependendo do tipo, do tamanho do arrebite que você estiver utilizando, tá bom? E essa daqui você não vai ter que fazer força. Como você não faz força na pneumática, só que com essa daqui você só precisa ter uma parafusadeira pra você conseguir trabalhar. Pode ser parafusadeira ou furadeira, tá, pessoal? Ela vem aqui, ó, com vários tamanhos, né? De bico aqui pra você poder colocar dependendo do tamanho do arrebite. Você coloca o arrebite aqui, ó. E você vai prender ela. Vamos fazer o teste, então, agora. Tá aqui, ó. Já montei ela aqui na minha parafusadeira. E outro lugar que serve pra você utilizar essa arrebitadeira aqui, pessoal, é quando você vai montar forro clicado. Às vezes você é obrigado, né, dependendo da situação, a usar o arrebite. Então ela também serve pra você poder substituir a arrebitadeira manual ou até pra fazer forro de drywall. Então, muita gente trabalha com arrebite fazendo forro manual, forro de drywall, não utilizando o busque parafuso e sim arrebite. Então, pessoal, vamos ver se na prática funciona. Pô, muito rápido, pessoal, ó. Bem preso e demorou, sei lá, segundos, né, pra poder você colocar o arrebite. Pessoal, então fica essa dica aí pra vocês, tá? Três acessórios que vão turbinar a sua parafusadeira. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo, se você achou interessante com alguém que você acha que vai gostar. E deixe o seu like aí. Um abraço pra você que, como eu, é louco por drywall. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto